Por um crime que chegou a informação, e um crime bárbaro, um homem inconformado com o fim do relacionamento, ele cometeu uma insanidade. Nós temos imagens da noite, ele colocou fogo na casa da ex. Temos as imagens do corpo de bombeiros correndo contra o tempo pra apagar as chamas ali, que foram tão intensas que não só consumiram aquela casa em que ele colocou fogo, um cachorrinho resgatado, mas o incêndio foi se expandindo também pras casas vizinhas. E essa era a maior preocupação do corpo de bombeiros, de isolar o fogo e combatê-lo. Imagina, ele não aceitava o fim do relacionamento e colocou fogo na casa da ex. Confira a nossa equipe no local. Esse vídeo foi gravado logo depois do início do incêndio. Os vizinhos tentaram apagar as chamas com mangueiras, mas não conseguiram. A casa, na quadra 6 do Paranuá, ficou destruída. Todo mundo correndo, gritando, estava pegando fogo, né? Aí todo mundo chegou rapidinho, muita gente, né? O povo bombeiro rei, né? Os bombeiros controlaram o fogo em 15 minutos. Nenhum morador estava na casa no momento do incêndio. Apenas um cachorro foi resgatado sem ferimentos. Segundo as investigações, o responsável pelo incêndio é um tenente da Polícia Militar de Goiás. Ele era casado com uma mulher que vivia nessa casa. Segundo informações da polícia, ela prestou depoimento e contou que estava separada dele desde o mês de abril. Ela já teria conhecido outra pessoa e ele não se conformava nem com o fim do relacionamento, nem com essa nova relação que ela tinha. Ele veio até a casa com um galão de gasolina, colocou fogo e jogou por cima do telhado. Aqui a gente consegue perceber que o forro ficou completamente destruído. Segundo a mãe da jovem, que tinha um relacionamento com o autor do crime, o tenente da Polícia Militar chegou a fazer ameaças antes de colocar fogo na casa. Ela que me falou, ele não chegou a falar pra mim. Ele falou que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria mais com ninguém. Isso foi o relato dele. Ela diz que apesar de ter cometido crime e feito ameaças, o tenente é uma pessoa tranquila e carinhosa. Ela nunca imaginou que isso poderia acontecer.